Eu sonho aqui. Nunca testemunhei uma sessão como esta antes, que dirá participar de uma. Eu te oriento. Primeiro precisamos atingir um tipo de sintonia mental. Terei de fazer algumas perguntas e você responde. É importante dizer a verdade. Responder com o coração. Vamos começar. Para começo de conversa, conte-me uma lembrança que você tenha dessa mulher. Para quê? Faça o que eu pedi, por favor. Preciso da lembrança mais forte e completa que você tiver da... Ciri. O nome da mulher é Ciri. Foi em Rivia. A segunda guerra com Nilfgaard tinha acabado de acabar. Ainda havia tensão no ar. Sei lá por que motivo conflitos raciais ebuliam pela cidade. Tentei fazer alguma coisa, mas não consegui impedir uma multidão enfurecida. Um menino com o forcado. Ele atravessou meu ventre com arma. A Jennifer também estava deitada morrendo. A Ciri nos carregou até um barco. Navegamos até um lugar em que as macieiras nascem para sempre. Ela nos deixou lá. Foi a última vez que a vi. Tem mais alguma coisa que gostaria de dizer? Outra memória, quem sabe? Sim. Tem mais uma coisa. Está bem. Não me conte mais do que deseja. Foi depois do tempo em que ela treinou em cair morre. Depois do momento em que a Jennifer chamou a Ciri de filha pela primeira vez. A gente tinha sido separado. Eu sabia que ela estava em perigo. Havia sonhado com ela várias vezes. Encontrei-a no castelo de Stiga. Ela tinha ido lá para libertar a Jen e acabou sendo capturada durante a missão. Eles queriam machucá-la. Lembro-me de lutar lado a lado com a Ciri em uma escadaria escorregadia de tanto sangue. Foi a primeira vez que ela bloqueou uma flecha com a espada. Falei para ela nunca mais tentar isso de novo. Essas memórias são intensas. Você deseja continuar? Tenho mais a dizer. Então, por favor. Certa vez aceitei um trabalho. Após concluí-lo, quando me disseram para escolher uma recompensa, evoquei a lei da surpresa. Nunca achei que fosse conhecer de verdade a criança prometida a mim na época. Anos depois, eu estava na floresta de Broquilion. Encontrei uma garota lá. Não sabia quem ela era. As Driades queriam ficar com ela e transformá-la em uma delas. Mas, as águas do esquecimento falharam no caso dela. A Ciri saiu de Broquilion comigo. Enviei-a de volta à Avon na época. Mas já senti uma ligação com ela. Pelo destino? Por algo mais. Obrigado. Você estaria disposto a compartilhar outra lembrança? Sim. Não precisa se apressar. Temos bastante tempo. A Ciri virou uma órfã durante a Segunda Guerra com Nilfgaard. Eu não fazia ideia do que fazer com uma menina. Então fiz o que teria feito com um garoto. E a levei para Caer Morhen. Imaginei que um pouco de treinamento físico, esgrima e desenvolvimento de resistência não lhe fariam nada mal. Lembro dela sobre uma parede que desmoronava. Uma pedra se soltou e ela perdeu o equilíbrio. Eu a peguei no último instante. No entanto, minha lembrança mais forte é de ela saindo do quarto um dia, usando um vestido e dizendo que estava indisposta. Naquele momento, eu soube que a Ciri estava amadurecendo. Era inevitável. Fiquei perdido diante daquilo. Você disse que a mulher tem... habilidades? Conte-me sobre elas. Ela é filha do sangue ancestral. Uma descendente de falca sanguinária? A rebelde que foi queimada viva? As profecias dizem que o destruidor do mundo nascerá do sangue amaldiçoado das chamas. São apenas lendas. Sabe quando uma lenda vira profecia? Quando ela tem quem acredite nela. Acho que você está certa em ser reticente ao falar desta mulher. Compreendo. Quer dizer mais alguma coisa? Sim, tem mais uma coisa. Chamam a Ciri de Dama do Espaço e do Tempo. Certa vez perguntei para a Jennifer o porquê. Ela... viaja entre mundos. Parece que não sei como falar sobre isso. Não entendi direito o que a Jane me explicou. Só sei que vai além de apenas viajar para lugares diferentes. E que a Ciri carrega um poder imenso no sangue. Compreendo. Quer dizer mais alguma coisa? Sim, tem mais uma coisa. Lembro que a Ciri tinha dificuldade em controlar suas habilidades. A Jennifer tentou ensiná-la a lançar feitiços simples. E a Ciri destruiu um galpão perto do templo em que elas estavam. Ela ficou bem chateada, mas era apenas um velho galpão. Sei que levou um tempo até que ela conseguisse controlar suas habilidades. Para ser sincero, duvido que ela tenha controle pleno até hoje. Compreendo. Quer dizer mais alguma coisa? Não. Podemos começar? Claro. Eu sabia que você gostava dela. Mas seu tom... As emoções que você esconde com tanto cuidado... Por favor, podemos continuar. Fique à vontade. E tente relaxar. Você precisa segurar a minha mão e falar sobre a Ciri. Conte-me onde você acha que ela pode estar. Quem poderia estar ao lado dela? Se a Ciri não podia me encontrar, tenho certeza que teria procurado outro amigo. A quem se refere? Quem sabe o Dandelion. Eles gostavam muito um do outro. A Ciri não podia me encontrar. A CIDADE NO BRASIL Sonhei primeiro com uma andorinha. Depois disso, só pesadelos. Às vezes, sonhos podem se multiplicar. Mostrar o passado, bem como o futuro. A andorinha. Ela simboliza a Ciri. Ela entrou em contato com Dandelion. Eu não sabia que ele estava aqui. O poeta? Já ouvi falar dele. Alguém deixou o alecrim e o tomilho para ele em um testamento. Obrigado pela ajuda. Boa sorte, Bruce. Espero que você encontre a Ciri.